Música O Centro Universitário Serra dos Órgãos, o Unifeso, tem uma nova reitora. A professora Verônica Santos Albuquerque, que até então era diretora do Centro de Ciências de Saúde da instituição, foi empossada numa cerimônia que teve a participação de autoridades acadêmicas e administrativas, além de professores, funcionários e estudantes da maior instituição de ensino de Teresópolis. Música A nova reitora, a professora Verônica Santos Albuquerque, trabalha no Unifeso desde 2001. Ela é graduada em enfermagem pela UFRJ, mestre em microbiologia e imunologia pela UERJ e doutora em ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública. Uma curiosidade é que a nova reitora também é atualmente capitando o corpo de bombeiros e por conta de toda a experiência profissional que tem, ela garante estar preparada para o desafio de administrar uma instituição tão importante como o Unifeso. São muitos desafios, o desafio de manter a qualidade dos cursos do Unifeso e junto com a direção geral fazer essa instituição crescer ainda mais, num cenário que é bastante difícil da nossa cidade, mas fazer a Feso crescer, garantir a sustentabilidade da Feso, sempre com a qualidade de ensino, tanto na área da graduação, da pós-graduação, nosso ensino fundamental e médio, o incentivo cultural que essa instituição dá para a cidade. Então manter o trabalho feito ao longo desses 40 anos e crescer ainda mais a nossa instituição. Um dos principais desafios da nova reitora é aumentar a captação de alunos, desafio comum à maioria das universidades particulares em todo o país. É um problema grande das universidades, em especial a nossa, que é uma universidade comunitária sem fins lucrativos, então assim, não trabalha com a escala das grandes universidades privadas, mas o trabalho já tem sido feito e a ideia é intensificá-lo, trabalhando pela marca Feso, que traz uma qualidade, um diferencial, fazendo essa divulgação em Teresópolis e nos municípios circunvizinhos, que a ideia é qualificar os recursos humanos para a nossa região. Então acho que é na nossa região que estão os nossos estudantes, trabalhando com conveniência para os estudantes, fazendo as pessoas acreditarem que estar aqui na Feso é um sonho possível. Hoje a gente tem o FIES, que é um fundo de investimento importante do governo, de financiamento do estudo desses estudantes, então investir cada vez mais no FIES, para que eles possam, os estudantes que não têm condição financeira, possam estar conosco na instituição. O ex-reitor do Unifeso, professor Luiz Eduardo Possidente Tostes, permanece no cargo de diretor-geral da Feso. Em seu discurso, ele destacou os principais desafios que ainda tem pela frente. Eu acho que o grande desafio sempre foi e será atender bem a nossa sociedade, é compreender as demandas dessas sociedades e fazer o nosso papel, que é de formar pessoas, trazer uma nova perspectiva de futuro para essas pessoas e contribuir para o desenvolvimento dessa cidade e dessa região. Por conta do trabalho desenvolvido ao longo de vários anos como reitor e também pelo longo relacionamento com o Unifeso, onde começou como estudante em 1973, o professor Luiz Eduardo Possidente Tostes recebeu da instituição uma placa simbolizando o reconhecimento da comunidade acadêmica pelos serviços prestados por ele. Eu sou um homem de trabalho e o que me comoveu muito nesse dia foi exatamente a percepção e a confirmação que eu tive que aquilo que eu fiz, eu fiz por conta da força do conjunto, da colaboração das pessoas que trabalharam comigo, dos diretores, dos professores, dos funcionários, dos alunos, enfim, ninguém faz nada sozinho. Isso é o que me comove, isso é o que me motiva a continuar lutando pela nossa instituição e pelo desenvolvimento dessa região. De acordo com a presidência da Feso, as mudanças na instituição aconteceram por conta da necessidade que o Conselho Diretor apontou em separar o cargo de Diretor-Geral do cargo de Reitor. Antes, os dois cargos eram ocupados pelo professor Luiz Eduardo. Com a medida, a expectativa é expandir ainda mais a atuação da Feso na região. A Feso pretende ser um instrumento de desenvolvimento social, político, cultural e econômico de Teresópolis e dessa região. Esse é um dos seus objetivos. Portanto, é uma instituição que emprega quase duas mil pessoas, tem uma rede de assistência muito grande, propõe formação para 15 cursos de graduação, os cursos mais tradicionais, oferecemos 20 pós-graduações. Enfim, nós trazemos todo um esforço, no sentido de estar qualificando essa cidade, qualificando as pessoas de Teresópolis, as pessoas das cidades vizinhas, para elas poderem se inserir no mercado de trabalho e desempenhar o seu papel de cidadão, de contribuir para o desenvolvimento desse país, que no fundo, no fundo, é a nossa função e a nossa missão. É um desafio grande e toda a equipe está imbuída disso, da gente fazer valer efetivamente o que somos, a contribuição que a gente dá para essa cidade em todos os campos, educacional, da assistência à saúde. Então, acho que é com a qualidade do trabalho que a gente vai mostrando, acho que as pessoas já estão vendo nesses últimos anos, o quão é importante a contribuição dessa instituição e, sem dúvida, nesses 11 anos que eu tive aqui como professora, como diretora de centro, isso é um paradigma mesmo. Não existe FESO sem Teresópolis, nem Teresópolis sem a FESO. A FESO nasceu para Teresópolis. Daqui a pouco, você já ouviu falar em armazenar dados nas nuvens? Uma empresa de Teresópolis oferece o que há de mais moderno para firmas que desejam a segurança e a praticidade na hora de arquivar documentos. Legenda Adriana Zanotto